As fotos foram postadas há uma semana em uma rede social e rapidamente se espalharam alcançando pessoas não só de Picos, mas de todo o Brasil. Algo que surpreendeu até os organizadores da campanha de Natal. A gente não esperava que fosse gerar essa repercussão inteira, porque logo de começo a gente imaginava que isso ia ficar em Picos e algumas cidades vizinhas. Por exemplo, nós temos a dona Antônia, a dona Isabel São de Jaicóis, logo a gente imaginou, então gente de Jaicóis vai ajudar. Mas assim, realmente a gente viu que tomou uma repercussão inteira. Pessoas de vários estados estão nos ligando para saber como são feitas essas doações e a gente está explicando e eles estão realizando, ou por correios ou por depósito na conta do abrigo. A ideia de realizar a campanha para o abrigo de idosos Joaquim Monteiro de Carvalho partiu de visitas realizadas por André juntamente com uma prima ao local. O que chama a atenção e sensibiliza na campanha são os pedidos dos idosos. Coisas simples, que vão desde pacote de bala, boné e até um radinho de pilha. Eu tenho seis anos que eu trabalho e realmente a gente já fez algumas campanhas, alguma coisa, mas com a repercussão dessa que o André e a Priscila estão fazendo a gente nunca viu. A gente recebe ligações, meu celular agora, o celular do abrigo não para mais, o deles também não. Já temos inclusive muita coisa aqui no abrigo, que as pessoas já vieram deixar, temos duas caixas já lotadas com os presentes deles, que a gente está deixando para os meninos mesmo entregarem no dia 11, que vai ser o dia que eles vão, e juntar tudo assim e entregar. Mas já chegou muita coisa, a gente recebe. Até de Fortaleza passou um pessoal aqui hoje para deixar alguma coisa, já tem depósito na conta de Minas Gerais, né, assim. Então, assim, está sendo muito, muito repercutida essa campanha e para a gente isso é maravilhoso, né. Hoje a Casa de Repouso atende 26 pessoas, 10 homens e 16 mulheres. Pessoas que estão na melhor idade e que não precisam de muito, querem apenas um pouco de atenção. Dona Ana, empolgada, diz a alegria que a campanha de Natal trouxe. Todo mundo ajudando a gente, rapaz, que bom, bom, por isso que valeu, foi bom que o abrigo agora percorreu em todo o Brasil. E as idosas também, já pensou? Eu gostei dessa ideia, boa ideia, boa ideia. Todo mundo, minhas amigas aí, gostaram mesmo. E eu vou te dizer uma coisa, eu estou radiante de alegria, viu. Para as pessoas que não podem ir até o abrigo deixar um presente, mas querem de alguma forma ajudar, a entidade disponibiliza uma conta bancária do abrigo. Associação Beneficente João XXIII, agência 0254, dígito 2, conta corrente 201, dígito 7, do Banco do Brasil. Segundo o André, pessoas até de outros países estão querendo ajudar. Eu recebi de uma pessoa, de uma embaixada, agora não me recordo de onde, a gente quase não entendeu, mas aí a gente pegou o asso, mandou as informações, e a Priscila também tem recebido algumas ligações de fora também, de pessoas querendo ajudar e que se comoveram com essa campanha, com essa causa, e estão gostando dessa ideia. A administração do abrigo nos mostra algumas coisas que já foram deixadas na instituição. Por conta da campanha, até o número de visitantes na entidade aumentou. Porque além de estar satisfazendo os desejos deles, mas está vindo muita gente visitar no feriado, no domingo, então assim, os meninos passaram o dia aqui, Priscila e André, eles viram, foi o dia inteiro chegando gente, a tarde inteira, e conversando com eles, entregando algum presente, eles ficaram, assim, muito felizes, parecem um monte de criança no parque de diversões. Então, assim, é muito bom. A festa de Natal está marcada para acontecer no dia 11 de dezembro. Além dos presentes, a organização diz que voluntários estão surgindo, querendo doar lanches e até contribuir com música ao vivo. Assim, a festa ficará completa. Inclusive, durante esses dias, algumas pessoas têm nos ligado, porque, assim, foi marcado no dia 11 a entrega desses presentes, quem quiser vir pessoalmente pode vir. E aí algumas pessoas têm entrado em contato, tanto comigo como com a direção do Abrigo, sobre questões de trazer lanche, música ao vivo, diversão. Tem a Caravana do Amor também, que está aqui todos os domingos, arrumando cabelo deles, pintando unhas e tudo. E eles também estão conosco junto nesse projeto. E aí 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 E aí